Foi na sede da FETAEP a Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar do Estado do Paraná com a presença de diversas lideranças do setor. Para o Paraná, dos R$ 76 bilhões destinados para financiamento e políticas complementares, vieram R$ 11 bilhões para financiar a agricultura familiar, 14,4% do volume nacional. O recurso vindo para investimento para custeio, nós imaginamos que seja suficiente, tem uma redução da taxa de juros em algumas linhas, o maior volume de recurso. Só que no Paraná, o Paraná foi um dos estados que caiu 5% o número de contratos em comparação à safra 22, 23, 23, 24 e ele diminuiu o volume de recurso 8%, ou seja, nós tínhamos uma redução do volume de recurso. Então, qual que é o desafio do momento e daqui para adiante? Com esse lançamento que nós fizemos aqui, específico no estado do Paraná, é um gesto muito simbólico para que a gente possa levar o crédito para todos os agricultores familiares, independente do tamanho da renda dele. O nosso desafio para o ano agrícola 2024, 2025, é que ele chegue até os agricultores familiares. Esse é o grande desafio para esse plano safra. Nós queremos ver números melhorando, aumentando o número de contratos e aumentando o volume de recursos. A federação vai criar material impresso para facilitar o acesso às informações. A FETAEP já está elaborando uma cartilha do Pronaf e uma do crédito fundiário, que vai estar sendo rodada para os agricultores. Nós vamos trabalhar na seguinte estratégia. Nós, a partir do dia 1º de agosto, já tem uma assessoria e dirigentes, vão rodar o estado falando com os nossos agricultores familiares, com os nossos sindicalistas, funcionários de sindicatos, para divulgar o plano safra. A juventude vai ter uma atenção especial da federação. Uma linha específica para a juventude, hoje dentro do, inclusive do Pronaf IP, se não me engano, pode chegar em 30 mil, 35 mil, com a bonificação de 25%, com 3 anos de carência. Então, tem uma condição boa ali. A FETAEP tem uma secretaria específica de juventude, na qual nós cuidamos muito, incentivamos a sucessão rural na agricultura familiar, mostramos as políticas públicas para a juventude, mostramos as oportunidades e falamos para a juventude a importância que tem, fazemos muitas vezes o comparativo entre campo e cidade, e hoje o campo pode proporcionar a ele ter uma renda muito melhor que a cidade, pode proporcionar a ele ter muito mais qualidade de vida, em cima de uma atividade diversificada lá na sua propriedade. Então, isso a gente não tem dúvida. A gente não tem dúvida.